Bem-vindos queridos nerdinhos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, separei pra gente 12 dos clipes mais vistos de Apex na Twitch Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários pra que eu possa fazer mais E tô curioso, tem 5 vídeos do Shroud dentro desses 12, vamos ver o que esse monstro dos jogos de tiro faz O primeiro clipe é dele inclusive, ó, com uma R99, já derrubou um R99, na minha opinião, a arma mais difícil de masterizar do jogo Ela atira muito rápido e, por incrível que pareça, isso pode ser um grande downside, um grande desafio Já que você esvazia o pente muito rápido, nem sempre dá tempo de matar o adversário Três já Derrubados Olha só, já recarregou a arma 5 vezes, velho De tanta bala que isso vomita Olha só, ele tá usando a EVA, a EVA Alguns jogadores preferem a EVA do que a Peacekeeper Já que ela dá mais DPS, né? Mas aí você tem que acertar todos os tiros Nossa Cara, o tracking desse cara é inacreditável O Shroud é um super-herói, é um super-humano Tem outro clipe dele aqui, vamos lá Tá ressuscitando uma mira Vamos ver qual que é Ah, usou o gancho, usou o caralho Usou o gancho, olha esse track, velho Lembrando que ele joga com uma sensibilidade super alta Super alta, e vê como é que a mira dele é precisa, velho Ele faz os ajustes finos Caramba, velho Outro gancho Ele tá usando a long boa Nossa, ele tá usando a long boa queima-roupa, velho Insano 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 Bom, Batboy, um streamer que eu nunca ouvi falar Tem uns lances árabe aqui Vamos ver a jogada que ele fez O que ele tava lá em curroteio O som da live dele tá meio estourado, sei lá Caralho, velho Que isso, bicho Cara, ele vesgou todos os tiros Vesgou todos os tiros Olha, eu não sabia que era um clipe de nubada, tá ligado Eu peguei os clipes mais vistos O clipe dele tem mais de 500 mil views Eu não sei onde é que isso deve ter parado Pra ter mais de 500 mil views Tá entre os mais vistos da Twitch Ele vesgando Eu não vejo os clipes com antecedência Então não tinha como ver que era uma jogada merda dessa 125 mil pessoas vendo o Shroud Tem muita gente aqui agora Deixa eu fazer um sólido aqui, ok? Eu tenho um monte de viewers Tem alguns legendários Apex streamers, ok? Apex, courage, ótimo Tem uns streamers lendários de Apex agora Viz Olha o Nick tá jogando Fortnite, foda-se Anne, Mango Ele tá falando pra galera do canal dele Dividir um pouco, né? Espalhar e dar moral pros outros caras Ó, humilde, humildaço Humildaço o Shroud Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal, Shroud Palmas para o Shroud Dr. Disrespect Vamos ver o que tem aqui 100 dólares de doação Tem, tem, tem Nossa, o cara que tá jogando com ele Perguntando pra namorado Gado pra esposa Tem tempo pra mais uma? Não Gado demais Chat, põe no comentário Gado demais Olha só o cara aqui Gado demais Ele fala Tem, tem tempo pra mais uma? Não Ah Não 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 tem tempo Não Eu tenho que ir Ele vira e fala assim Então galera, eu tenho que ir Ah, gado The Bikes Gadíssimo Mais um clipe do Shroud Tá reclamando Tá muito lagado Eu não vou pistolar, cara Tá muito Eu perdi pra aquele cara Por conta do lag É realmente é É raro a gente ver o Shroud pistolando, né? Ou sendo o primeiro a morrer, né? Eu deixei o game Eu deixei Eu não consigo jogar com esses lags Eu não consigo jogar com esse lag Não consigo jogar com esse lag Não consigo Pistolou 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 hard Saiu fora Pistolou hard Pistolou hard Oh, Grandpa Gaming Grandpa Gaming É um vovô É um vovô Eu já tinha visto vovô Eu vi onde isso aqui? Nossa Eu acho que eu vi no Pox Games Pox Games Se você não acompanha o Pox, velho Vai no canal dele Pox Games O cara é uma lenda Dos jogos de tiro Manda muito bem Na comunidade brasileira Dá aquele amor lá Olha aí Ele tem uma câmera Só pro Coco Que é o cachorrinho Olha só Ele tem uma câmera Só pro Coco Tá de triple fake Opa Caralho Matou os três, velho E ainda mandou um Take that, bitch Significa Toma, madinha No scope Com triple take Olha esse Vovô gamer Ok Esse é o Mumum Mumum tá Na câmera de espectador Tá batendo papo Com o cara ali Discutindo O cara chamou ele de cheater Caralho Ficou pistola Dito horrores O que é que você tá falando Pistolou Pistolou online Ficou digitando ali Loucamente Morreu e pistolou Morreu e pistolou Digitou não O cara falou assim Você tá cheatando Ele falou assim Não, isso é uma pessoa Que tem mais de 60 de QI Que um dia quer ter filhos E que meus filhos Vão interagir com os outros filhos E montar um mundo melhor Tipo Eu não entendo Por que esse clipe Tá nos mais vistos da Twitch Mas enfim Eu não assisto os clipes Com antecedência Porque senão Estragaria justamente A parada Vamos ver isso aqui Outra Outra Expectate né Olha lá Ele tá locado Na pedra Ele tá locado Na pedra Que eles tão falando Ah é cheater Olha só Ele tá Ele tá atirando No meio da fumaça Sem ver nada No meio Ele tá locado Automático Tá vendo Ó atrás do mato Olha isso E ele é ruim Ele é um cheater horrível Nossa Ah X é nojento Bom Infelizmente Infelizmente É uma coisa Que acontece Com mais frequência Nos jogos Gratuitos Inclusive Pela facilidade Da pessoa Ser banida E voltar Então Realmente A respawn Tem que tomar Um cuidado Extra Pra Pra não Deixar que isso Aconteça Eu não tenho visto Cheat Nos servidores Sul-americanos Então É raro Essa visão Mas é um dos clipes Mais assistidos Da Twitch O nome desse clipe É Shroud careca Né O Mumum é carequinha Ali ó Um pouco Né Mas vai morrer Ai Ai Correndo Ó Ele tá com Ele tá com a mochila De cura rápida Né Deu pra ver Que ele tá com a mochila Dourada Nossa Ele deve estar com 25 27 de vida Curou muito rápido Ali Ai Muito no toco Vai morrer Não Conseguiu Conseguiu correr Conseguiu correr Shroud careca Não é possível Que ele vai virar Esse jogo Usou um fênix Ó lá 4 segundos Por fênix Show Caralho Shroud careca Shroud careca Olha só Ah não acredito Nossa O cara Jogou Demais Velho Jogou Demais O Mumum Jogou Demais Que jogada Meu Deus Ok Moxie O nome do clipe É Como Moxie Ganha partidas Um já foi Ó o Wingman Roubadíssimo Ameado Nossa 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 Um contra três Velho E esse straight Na caixa E esse cover Na caixa Brotherzinho Um contra três Um contra três Pog Vamos ver de novo Velho Isso é absurdo Absurdo Esses caras são absurdos Esses caras são absurdos Quem der um dia Vou jogar metade Do que esses caras jogam Metade Outro clipe do Mumum Tá Derrubado Aqui Acertou todos os tiros Level 2 Level 2 É um novato No game Será que é outro Cheater Acho que é isso A reclamação É o pessoal lá Ó o M-Bot no chat Mandando M-Bot 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 Olha isso Velho Caralho Ó Locano Locano atrás do drop Ó Ah Fala sério O cara joga com música clássica Véi Hackerman Ah Fala sério O pessoal do chat Cheitando e só tem 14 kills Ah Infelizmente É isso aí Os 12 clipes mais assistidos De Apex da Twitch Tem um monte de Shroud E alguns cheaters E uma jogada horrível Ali do árabe Batboy E tem gado também O cara sendo gado lá Então Se você quer acompanhar As lives do Ogro Twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Deixa o seu like Compartilha Mostra para os amigos Deixe seu comentário também Sobre esse tipo De vídeo Das coletâneas de clipes Mais assistidos Para que a gente possa decidir Se vão fazer mais Ou não E pela última vez Comente também Gado demais Aquele sujeito Gado demais Beijo do Ogro Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho